Música Meio dia e uns quebrados, hora exata do clã-clã Vai começar a novela pra macho, tamo junto galera O canal é o Glandestino Tchani e hoje nós vamos levar... Acabei de amarrar e agora, ó Estamos aqui, né Estava raladinha aqui, carreta zerada Umas bolinhas de ferrugem aqui, mas isso aqui não Ó, ó, ó Ó o leiteiro Umas bolinhas de ferrugemzinha, né, mas tá de boa, né Tipo, nada de... aí Besteira Detalhes, são detalhes, são detalhes Carreta zerada Importante É como você olha Né, tipo, você tem que ter uma prospetiva diferente daquilo que você tá olhando É pau pra caramba Aí joguei Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Duas, quatro, seis, oito, nove Nove cintas Ela tá perdendo na área de algum canto aí embaixo, hein Ó, e pensar que eu tinha feito um vídeo aqui, né Primeira vez que eu fiz essa carga, nesse mesmo lugar aqui, ó Onde eu tô aqui, né Essa aqui eu amarrei com 15 minutinhos Já tava amarradinho, do jeito que vocês tão vendo aí, né A primeira vez, a primeira carga que eu vim fazer aqui Eu acho interessante isso, né Que é a... o tanto que a experiência, né A prática ajuda a pessoa, né E foi num clima desse assim, um sol assim, tava quente, né, e tudo mais Acho que eu gastei uma hora e meia pra amarrar uma carga igual essa daí, ó Uma hora e meia Mas num sofrimento que quando eu acabei tava arrebentado Fui os braços doendo, as pernas doendo, as costas doendo, tudo doendo Pra fazer uma coisa que, né Que gastei nem dez minutos, né As catraca tudo aí, ó Arouldinho, bonitinho Ó, então assim Às vezes a gente quer, né Colocar a carroça na frente dos cavalos, né Pra fazer mais rápido, né? Pra andar mais rápido Não adianta, não adianta Você tem que tá ali e dar o tempo ao tempo Porque às vezes ficava correndo, né? Corria, 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 jogava, fazia, vinha aí Cagão maluco, não adianta É o tempo ao tempo Tudo vem devagarzinho, né? Até a questão de manobra, né? Quando eu fazia aquelas manolas no supermercado lá na Itália Eu ficava pensando, caraca, quando eu vou aprender essa merda? Quando eu vou aprender? Porra, eu tenho que aprender logo Porra, eu tenho que aprender logo, né? Nossa, eu tenho que aprender logo, né? Não adiantava Tá aí, tudo na mãe, né? Tudo na De boa, né? Tranquilo que as coisas vêm, né? Obviamente, a pessoa querendo Tem que ter força de vontade, né? Que nada vem sozinho, né? Pronto, depois já da filosofada Vamos lá pegar as notas e vazar Vou deixar o Frajola filmar aí pra nós Ele vai filmando aí A galera vai de carona Aqui não tem que pesar nem nada, né? Olha só Deixa eu ir lá pegar as notas e, ó Gatar o gato Tá levinho, né? Não tá pesado nem nada É bom Tá massa A entrega vai ser ali perto da Da Artport E dali pra casa, né? Já acabou o dia Vamos lá pegar as notas? Ou melhor Vamos pegar aqui a bateria Vou fazer só a saída aqui mesmo Vou colocar ela pra carregar um pouco Porque senão não vai dar pra chegar lá E chegando lá a gente Eu faço só A gravação Com ela na cabeça Aí, navegador Cadê a? O cabo da GoPro Olis Vem aqui A bateria Vamos ver quantas milhas vai dar daqui até lá Não tá muito longe Aí, oi D A 14 5 A D Vamos ver D A 145 AD 42 milhas Tá perto pro modo de dizer, né? Internet aqui pra gente mandar os nudes Tudo de boa? Tudo Hoje de manhã eu acordei 9 graus Agora tá 21 Ou seja Suando Bati queixa a noite toda aí dentro Que obviamente tá Quase no verão, né? Não liguei nem ao quecedor, né? Quando é feio ali 2,5, 3 horas da madrugada Tá lá Tá tendente Ó o do gelo Aí fiz uma primeira ali na Noé Brasil Voltei pra cá Aí ia carregar mais outra pra ir pra lá, né? Quer levar um pauzinho? Eita E assim? Desse modelo? Quer levar uma madeira atrás? Sadia? Vai, né? Leva, hein? Fazer o quê? Pegar ali mais na frente Vou dar uma olhada lá pra controlar a cinta Pra ver se tá tudo de boa, né? No frio agora tá quente Aí pra amarrar daquela Aquela suadazinha no suvaco básica O cara já parou lá embaixo Olha lá Viu chegando Já encostou ali, ó Aqui é aquele pedaço que é a laga, né? Só que já filmei isso aqui um milhão de vezes Tá vendo outro caminhão ali? Já filmei isso aqui pra caramba Passar aqui pra deixar o outro passar Bora, meu povo Ativa um cachorrinho, né? Aqui do lado tem um camping O pessoal vai muito lá com esses camper vans O canal chegou a cem mil Caramba 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 E aí dos antigos até agora, né? Pegar um pedaço de cada um Pra colocar Obviamente vai sair antes desse vídeo Esse aqui eu vou colocar bem mais pra frente Mas massa Fiquei super feliz Super feliz mesmo Nunca acharia que ia chegar Essa marca A minha O meu, como se diz, né? O meu ponto pra chegar É 10 mil, né? Quando eu comecei o canal Que como vários de vocês já sabiam Que a maioria dos vídeos Era tudo na italiana Então Falei caramba Quem deram Um dia chegar A 10 mil, né? Eu comecei a botar quente nele mesmo E foi de uns Três anos Dois anos pra cá, né? Dois anos e meio Três anos pra cá, né? Porque antes eu colocava um vídeo na semana E olha lá, né? Então tipo assim Fazia a punha, né? Deixava ali Aí tipo Comecei a bater quente mesmo assim, né? Foi de uns três anos Dois anos e meio Três anos pra cá Então E quando eu cheguei aqui na Inglaterra Não tinha nem dois mil inscritos, né? Tinha mil e uns quebradinhas Não tinha nem dois mil, né? E vai fazer Fazer três Quatro anos, né? Fiz quatro anos que eu tô aqui Quatro anos Então nesses últimos três Dois anos e meio Três anos Foi quando eu comecei Opa Assustei Olhando o retrovisor ali E o cara Chegaram Eu tenho até hoje O print lá Que eu tirei No canal Quando eu cheguei aqui Na Inglaterra, né? Comemorando Mil e quinhentos Parece Mil e quinhentos Inscritos, né? Uma coisa assim Então pra mim Dez mil Era uma utopia Chegar nunca Dez mil Chegamos a dez Nós temos dez Caramba Será que nós vamos chegar aos cem? Pô, ontem chegou aos cem Pô, será que nós vamos chegar a um milhão? Hehehe Quem sabe? Quem fez mil Fez dez Quem fez dez Fez cem Quem fez cem Pode fazer um milhão também, né? Né não? Mas não sou eu que faço Quem faz é vocês Quem faz o canal É vocês Quem faz ele ser grande Ou pequeno É o pessoal que tá aí Você, cara Amigo E cara Amiga Curtidor É uma novela Pra macho É macha Ó, Tito Tinha um lugar Pra você encostar aqui Você poderia ter vindo Um pouquinho Mais pra frente Não sabe ter parado Aí atrás, não? Pegou retrovisor Pegou retrovisor Que eu gosto de fazer ela Gosto de fazer e gosto de filmar ela também Chegando ali A gente encerra A gente faz outro Chegando lá no cliente Vamos ver se vai rolar manobra Vamos ver o que vai virar Que aqui é sempre uma surpresa Que isso é que vai virar Vamos lá Vamos lá Vamos lá É engraçado que é um chapadão, né? E a estrada é assim, ó Não é reta, né? Tipo, não é que tem montanha, subida, descida Tipo assim, né? Tem que tá fazendo curva pra tá desviando os montes, né? Não, a estrada é plano É tudo plano aqui Mas a estrada é assim Tipo, como que o engenheiro que tava fazendo o planejamento dela tava chapadão, né? Falei, é tudo plano, né? Desde lá de trás, né? É, não, mas tem umas falas, tem uns... Lá atrás tem, né? Aqui não tem, né? Tipo, não tem motivo de tá... Aí foi um poste de luz dos lados também Dos dois lados, né? Não só de um, né? Dos dois lados Essa aqui seria uma daquelas que você poderia modificar, né? Porque o fluxo de caminhão aqui é muito grande Pra encarregar lá embaixo, lá O caminhão vem o tempo todo Até pra quem mora aqui nessas casas aí do lado Ele deve ser uma bosta, né? Aí lá vem mais um E é o dia todo isso aí, né? Via vai de caminhão Aí, chegando na civilização Novela pra marcha O canal clandestino no dinheiro Curtiu, já sabe Like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda Até a próxima E fuma Amanhã sai uma continuação, hein? Vamos lá na empresa lá agora Só vou colocar lá pra carregar um pouquinho aqui Porque senão a bateria não dá Não dá pra carregar um pouquinho aqui E aí E aí